Tentando resumir o que o investidor deve analisar, quais os aspectos para investir num fundo ou até desinvestir de um fundo, quais são os principais aspectos que eles têm que olhar? Então acho que esse é o grande ponto que talvez os investidores de fundos imobiliários querem essa busca incessante por cinco passos para, né? Quando você for escolher investimentos, esqueça os melhores, você não quer o melhor investimento. Mas se eu tivesse que dizer uma coisa, eu acho que o maior erro do investidor, assim, colocando na perspectiva, é não ter a real essência daquilo que é portfólio. Legal. E Baroni, a gente já falou aqui sobre uma série de características, mas tentando resumir o que o investidor deve analisar, quais os aspectos para investir num fundo ou até desinvestir de um fundo, quais são os principais aspectos que eles têm que olhar? Essa pergunta sempre me fazem, e eu acho que não existe uma resposta única e objetiva, né? Porque no final do dia tudo são experiências, né? Se eu virar para você e falar assim, o que eu devo analisar para fazer uma boa viagem? Ou ir para um lugar, um destino interessante? Tem muitas variáveis, né? Tem que saber um hotel, aí dentro do hotel você tem uma série de quesitos, aí tem a questão de traslado, tem uma série de quesitos também, se for um lugar de praia, como é que é o tipo de mar? A gente que tem criança, tem tipo de praia que é melhor para criança, tem outra que não é. Então, se você precisar de um suporte de saúde, às vezes tem criança menorzinha, você precisaria ter um suporte de saúde, então dependendo da cidade, aquilo ali se encaixa ou não. Então tem muitas coisas, mas no final das contas o que vale é a experiência. Então, o que eu digo aqui, a minha mão acho que vai aparecer aqui na câmera, eu falo que tudo na vida, não só para fundo imobiliário, você tem a decisão e o conhecimento. O que acontece na nossa vida, Arthur, em geral, né? O que deveria acontecer, melhor dizendo? Você deveria estudar bastante algumas coisas para depois você decidir, né? Mas esse mundo não existe. Você não vai se tornar um especialista em fundos imobiliários para depois começar a investir. Por outro lado, é irresponsável você começar a investir para depois falar, agora deixa eu ver o que é esse negócio. Não dá certo. No meio do caminho, o fundo imobiliário tem essa maravilha que você começa com 10 reais se quiser. Então você vai aprendendo, também não vai colocar um monte de dinheiro de uma vez, só vai aprendendo aos poucos, mas tem que começar. Então o que você vai fazendo, né? Dá um pontapézinho no estudo, e talvez uma live como essa seja esse pontapé. Dá um pontapézinho no estudo, comece a investir muito lentamente. Vai estudando, vai investindo. Vai estudando, vai investindo. Vai sempre fazendo isso. Talvez você vai investir um pouquinho mais depois. Dá? Tudo bem. Ninguém é perfeito. Mas tenta aí equilibrar isso. E aí você vira. Tá, mas o que é importante? Mauro, quando você ler um relatório gerencial de um fundo, para o Arthur, o componente vacância pode ser mais importante do que o componente índice de alavancagem. É difícil você balancear. Para o Arthur, a durabilidade do Corolla pode ser um fator decisivo do que talvez o conforto, ou para outro, a estética. A Toyota vai nos agradecer. A Toyota aceita o patrocínio, tá? Porque eu falo do Corolla há muitos anos. Então, no final das contas, as pessoas têm percepções diferentes. Se você estiver num restaurante, a temperatura ambiente, a música ambiente, ou o tempero da comida, ou o espaço ali em si, a experiência, tudo isso são questões pessoais e que você tem que ir experimentando devagarinho. Então, o que eu posso dizer é que os fundos imobiliários hoje têm um vasto material, os relatórios gerenciais são excessivamente educacionais. Eu acho que hoje tem canais, como o Arthur faz, como eu faço, como tantos outros fazem, que levam a informação também. Você tem uma série de alternativas em que você pode buscar o conhecimento. Claro que a gente pode até falar disso também. Na nossa época, a gente tinha ausência e hoje nós temos excesso. Mas, independente disso, existe a possibilidade de você estudar. O que não dá para dizer é que, se você olhar isso, 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 tem vários indicadores que... Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Ah, Baroni, olhar o histórico de rendimento, é importante? É claro que é. Mas, dependendo do recorte, esse histórico pode estar contaminado com alguma coisa. Por exemplo, tem alguns excelentes fundos que caíram a renda nesses últimos 3, 4 meses. Mas é porque ele tinha feito uma gestão ativa, entregado um resultado potencial muito maior e ele está voltando agora mais para o rendimento base. Para algumas pessoas, isso é péssimo. Mas, na minha visão, é uma análise descontextualizada. Percebe? Então, por isso que eu falo que se você não... Eu falo que todo conhecimento tem que ser contextualizado. Se você não contextualizar... E o contexto, ele vem com a experiência. Entendeu? Então, acho que esse é o grande ponto que talvez os investidores de fundos imobiliários querem essa busca incessante por... Cinco passos para, né? Cinco passos para. Aprenda a investir em 21 dias e não sei mais o que e tal. Tudo isso são coisas interessantes do mundo do digital, mas que na prática não funcionam. Arthur. Primeiro lembrar que, hoje em dia, tem carteiras recomendadas. Então, significa que um profissional regulado, fiscalizado, autorizado pelo governo, pela Comissão de Valores Imobiliários, fez uma análise dos 500 fundos lá e recomendou 10, 15 para você. Já é um ótimo caminho, que não existia até pouco tempo atrás. Então, você não necessariamente precisa estudar, fazer suas escolhas, você pega lá a carteira recomendada, o Banco Inter com certeza tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários, o Barone tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários, as corretoras dos bancos, pega lá o seu e parte daquela recomendação. Você não precisa comprar todos, mas... É uma bússola, né? Você vai pegar daqueles e escolher dois, três para você começar. Primeira coisa. Agora, o que eu quero dizer é, o que é possível dizer que não se deve fazer? Que é escolher aquilo que rende mais. E é o caminho que a maioria escolhe. Vou investir naquilo que rende mais. O que a gente compra é o patrimônio. E o patrimônio gera renda. Então, é o cachorro que balança o rabo, não é o rabo que balança o cachorro. Se eu escolher pela renda, eu não tenho a menor ideia do que eu estou investindo. E a probabilidade disso dar errado é muito grande. Falando um pouco de redes sociais, dessas coisas todas, quando você for escolher investimentos, esqueça os melhores. Você não quer o melhor investimento. Sabe por quê? Porque isso não existe. Então, na sua cidade, tem alguém que você conhece, que tem lá quatro, cinco imóveis alugados, recebe renda desses imóveis. Você sabe de alguém assim. E mais, você fala, fulano está bem de vida, porque ele tem quatro imóveis alugados. Ele tem os melhores imóveis da cidade, ou ele tem quatro bons imóveis alugados? O melhor é efêmero. O melhor não existe. O melhor, para mim, não é o melhor para o Barone. E se você discordar de mim e falar, vem me visitar aqui na minha cidade, que eu vou te levar para ver o melhor imóvel da cidade. Eu vou. Se eu voltar daqui cinco anos, aquele não vai mais ser o melhor imóvel da cidade, já vão ter construído outro imóvel que vai ser melhor do que aquilo. Um longo prazo, que a gente falou várias vezes. Um longo prazo. Então, esqueça essa necessidade de ter os melhores investimentos, porque eles não existem. O que você precisa ter? Um bom... Um bom portfólio. Um bom portfólio de investimentos. Aprenda a evitar os ruins, e geralmente os ruins são aqueles que rendem muito acima da média. Olha que coisa contra-intuitiva, parece, né? Aquilo que hoje você olha é o que está rendendo muito acima dos outros, geralmente são os piores investimentos. Eu gosto sempre, como a gente está falando de renda, eu gosto de usar o exemplo da galinha. A galinha é o meu ativo, é o meu patrimônio. Eu compro uma galinha porque eu quero ter a renda ovos. E aí tem, num galinheiro, em média as galinhas botam, por exemplo, dois ovos por dia. Mas tem umas quatro, cinco galinhas lá que botam seis ovos por dia. Ah, eu vou correndo naquelas, né? E aí o dono do galinheiro fala, mas tem uma coisa, essas que botam muito mais ovos do que a média, elas têm uma saúde fragilizada. E elas podem até morrer muito antes do que as outras, ou simplesmente pegar uma doença e parar de botar ovo, ou começar a colocar pouquíssimos ovos. Então, quando eu compro um bom ativo, vai ter época que ele vai me dar mais renda, menos renda, e o valor deste ativo, ele vai flutuar. Às vezes ele vai valorizar, às vezes vai desvalorizar. Esse balanço vai acontecer o tempo todo. Mas muito difícil de eu ter uma perda irreparável. Quando eu compro alguma coisa só porque ele rende mais do que os outros, a chance de eu ter uma perda irreparável é muito grande. Então, um dia eu vou ter menos renda ou zero renda, eu vou ter uma perda de patrimônio que não é flutuação. Perdi. Definitivo. Definitivo. Escolher coisa boa não é o melhor, é coisa boa. Evitar o ruim, ter uma carteira de coisa boa. O problema é que as pessoas definam bom e ruim, né? Defina um chocolate bom e ruim, defina um, sei lá, um vinho bom e ruim, defina uma carne boa e ruim. E eu acho que no fundo imobiliário é mais complexo isso ainda porque as pessoas, como falei, elas gostam do fundo até que num dado momento acontece um episódio e as pessoas passam a não gostar mais daquele fundo. E isso, na minha visão, tem momentos que fazem sentido, mas a grande maioria não faz sentido. Então, um fundo que a distribuição caiu cinco centavos, dez centavos por efeitos não recorrentes que... Isso é passado. Exato. O que importa é a gente aprender a olhar o que vai ser da receita no futuro. Exatamente. E já foi complicado, hoje em dia não é. O próprio relatório gerencial já tem lá o que se chama de guidance, o gestor fala eu devo entregar de tanto a tanto nos próximos meses. Mas se eu tivesse que dizer uma coisa, eu acho que o maior erro do investidor, assim, colocando na perspectiva, é não ter a real essência daquilo que é portfólio. Ela não pensa na carteira dela como um todo. Se ela tem... Vamos tirar por base de carteira recomendada. A pessoa quer que você selecione 20 e os 20 nunca baixe a renda em momento nenhum. Todos os 20 corrigem pela inflação todo santo dia, todo santo mês. Entendeu? Ela não consegue olhar o portfólio e falar não, mas a carteira está entregando. Ah, mas e esse? E esse? Entendeu? Então assim... Duas coisas para contribuir com a ideia de portfólio. Primeiro, se você tem um monte de investimentos diferentes, isso em tese é um portfólio, e todos eles estão subindo ao mesmo tempo, você não é um gênio. Você está muito mal diversificado. Porque a diversificação é algo que vem, por exemplo, da diversidade, que fica mais fácil das pessoas entenderem. os investimentos dentro de um portfólio, eles têm que discordar. Enquanto o dólar está alto, é bom para esse, é ruim para esse. Tem que discordar. O juro alto é bom para esse, é ruim para esse. É para isso que a gente diversifica. Todo mundo entende isso na teoria, até montar um portfólio e ver que no mês seguinte alguns caíram, outros subiram. Aí ele fala, ah, isso que caiu é ruim, eu vou tirar. Então, entenda um portfólio como um time de futebol. Tem goleiro, tem zagueiro, tem meio de campo, tem atacante. Você não tira o zagueiro depois de três jogos sem fazer gol. Pô, esse zagueiro, três jogos ele não fez gol. Lógico que não, ele é zagueiro, caramba, ele não está lá para fazer gol. Cada um tem uma função diferente e a força do conjunto é o que importa. E aí entra nessa história, né? Ah, mas agora os fundos de shopping subiram muito recentemente. Aí agora já não estão mais. Aí agora o shopping já ficou ruim de novo. Então, essa, essa, esta ineficiência que às vezes a gente percebe, ela abre oportunidades para quem tem um nível de esclarecimento maior. E aí entra o que eu tenho falado várias vezes, e aqui eu já falei duas, eu acho que vou falar terceiro. A gente tem que ter essa serenidade de levar o conhecimento para essas pessoas interessadas. Porque é nessas horas em que você é a contraparte desse cara que está com uma premissa completamente equivocada. Então, alguns vão ter até comportamental, ele não quer fazer diferente. É porque o conceito de bom e ruim, de certo e errado na cabeça das pessoas, na minha visão, elas, de novo, estou sendo repetitivo mais propositalmente. Investir bem é um estado de espírito. Então, às vezes, é uma angústia, uma agonia que a pessoa tem e ela transborda isso num chat, num comentário do vídeo, num post de Instagram, e transbordando isso... Vou falar mais. Ela transborda isso no inconformismo de olhar a carteira do Baroni e falar que o Baroni ganhou mais que o Arthur esse mês. E daí? E daí? O Baroni mora em Goiânia, tem dois filhos, o Arthur mora em São Paulo, tem só uma filha. Eu sou casado com uma profissional liberal, você é casado com, não sei, poderia ser com uma funcionária pública. você tem uma realidade de vida, isso é perfil de investidor, eu tenho outra. Então, eu não tenho que me comparar com o Baroni, com ninguém. Eu tenho que olhar pra trás e falar, eu tinha um portfólio de X e o meu portfólio cresceu. Minha renda aumentou X. Ele está defendido e está aumentando. É isso que interessa. E aí, você está falando de estado de espírito, tem gente que não consegue se conformar com isso. Então, ele quer sempre ganhar mais e ganhar mais do que os outros. E esse é um caminho que leva a perder. Leva a perder. tem gente que nunca vai conseguir entender isso. Nunca, e nunca mesmo. E ele não só nunca consegue entender, mas como fica insistindo e tentando levar as outras a esse desentendimento. Mas isso, Arthur, é do ser humano. É do ser humano. E é o nosso papel, justamente, é enxergar isso e fazer isso que nós estamos fazendo. Que a gente impacta muitas pessoas positivamente também. E quem sabe um dia pegar essas pessoas que também estão inconformadas por motivos vastos e tentar trazer um pouco também de conhecimento. E quando você fala a carteira do Barone e a carteira do Arthur, eu acho que o mais importante é você pensar em você mesmo e fazer a sua curva de crescimento. Então, quando você faz a sua curva de crescimento, ela tende a te dar as próprias respostas. mas também sejamos francos. Eu recebi outro dia, que a gente fala essa história do olha, você não pode fazer análise só da cotação, você tem que colocar o rendimento. A pessoa colocou um comentário ou foi no chat, não me lembro, dizendo o seguinte, não, mas espera aí, eu recebi 700 reais de rendimentos e as cotas caíram 5 mil. Ora, se ele está falando 700 reais e 5 mil, ele está investindo tem 5 meses, 6 mil. Pode até ser verdadeira, mas ele está pegando em curtíssimo prazo. Um mês e meio, dois que os fundos imobiliários estão mergulhando, que ele começou a investir e está fazendo essa conta. Então, assim, acho que falta um pouquinho também, às vezes, de um bom senso de você conseguir trabalhar isso. Então, acho que se você virar para mim e falar assim, quais são as características de um bom investidor? Bom senso, serenidade, racionalidade, companheirismo, uma boa conversa às vezes vale muito mais do que você ler 50 relatórios de excesso. Quando uma boa conversa você sente a temperatura, sente o mercado, ouve uma opinião, ouve uma visão diferente, tem uma experiência diferente. Ao invés de você ficar perdendo tempo procurando coisa ou em rede social ou em qualquer outra coisa, vai visitar um prédio, vai visitar um shopping. A percepção muda completamente. A percepção muda. O preço da cota caiu, o shopping aqui não consegue nem estacionar de tanta gente que está aqui dentro e o preço da cota caiu. E daí? Exatamente. Então assim, você vê, tem shoppings aqui em São Paulo que tem engarrafamento para entrar no shopping, para sair do shopping e a cota está caindo 20% de desconto patrimonial. Então assim, vai conhecer, vai passar na porta, tem a oportunidade. Tá, você tem 7, 8, 10 gestores na sua carteira e você está incomodado com um ou dois, vem aqui então, gaste o seu tempo, vem a São Paulo se você não mora, se você mora mais fácil. Mas se você não mora, faça esse investimento, vai ser bom para você olhar no olho de quem está tomando conta do seu dinheiro. Venham conversar com a gente. Venha conversar com os gestores, venha sentir essa experiência. Eu sempre falo isso, a gente é super acessível. Afinal, você está tomando, ele que está tomando conta do seu dinheiro. Exatamente. E se alguém procurar o Mauro, e eu tenho certeza que isso vale para vários outros gestores, ele não vai te perguntar se você tem 5, 10 cotas, 1 mil cotas. Nem se eu confiso. Ah, Barone, mas eu não posso pegar um ônibus, não estou nem dizendo avião, mas eu não posso pegar um ônibus leito da minha cidade e amanhecer aqui e passar um dia e voltar. Poxa, será que você não pode mesmo? Não, mas independente, além disso, hoje, desculpa, tem que interromper, os banners do Inter sabem. Mauro, tem um investidor que quer falar sobre tal fundo. Absolutamente todos, todos eu atendi. Quem mora fora, a gente faz uma live e conversa. E não é só para o telefone, assim, eu quero ver o cara, eu quero que o cara me veja também. Então, absolutamente todos os banners do Inter estão aí, não me deixam mentir. Não teve um que eu não atendi. Mas você sabe por que que eu falo isso? Porque eu comecei a investir em fundos imobiliários em 2010, 2009, 2010, alguma coisa assim. Mas em 2011, 2012, eu vim a São Paulo e visitei vários gestores. Muda muito. Sim. Deixa eu ver, numa época que eu estava assim, éramos 30 mil investidores no Brasil, eu tive essa iniciativa. Eu vim aqui, fiquei dois dias e fui visitar vários gestores. Em 2012, 11, 12. E depois, toda oportunidade que eu tive, aí depois eu comecei a dar aula em pós-graduação, então eu comecei a viajar Brasil afora. Todas as oportunidades que eu tive fora, estando em Manaus, a Porta Alegre, eu tinha a oportunidade de ir conhecer o imóvel que seja passar na porta, que é conversar, sentar ali, ver como é que é o movimento. Eu fiz isso. Tá certo? Nem todos vão ter a oportunidade que eu tive de fazer viagens Brasil afora. Mas, pelo menos um ou outro de algum do fundo que você está tão incomodado assim, vai ter essa experiência. Então, acho que isso, Arthur e Mauro, todos que nos ouvem, é o que realmente importa. Entendeu? Mas as pessoas às vezes se prendem em detalhes que são, não são nem efêmeros, são etéreos. Etéreos. Não é? Então, é um estado de espírito. É um estado de espírito. No final das contas, eu concluo exatamente isso. A pessoa não está bem. Então, você está num restaurante gostoso, legal, harmônico, a comida está boa, e a pessoa não está bem. Então, tudo está ruim. O garçom está tratando ela mal, o banheiro está mal cuidado, o rapaz foi deselegante com você no valet, ele vai ficar arrumando motivos o tempo todo, mas é ela que não está bem. Então, quando você se encontra nessa posição, eu acho que precisaria rever um pouquinho. Então, o comportamento, e aqui uma sugestão de leitura para todo mundo, leia a psicologia financeira do House, eu acho que ele é importantíssimo para vocês contextualizarem um pouco do que eu estou falando. Está certo que aqui eu estou adicionando alguns pontos meus aqui, de visão minha, mas eu acho que enquanto você não encontra essa paz de espírito, faça a sua conta, faça a sua realidade, não fica se comparando. Legal. 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 Legenda Adriana Zanotto